Você não falou, você é do mestrado ou doutorado? Mestrado, então, lá da UF, do PPGHF. Tá. Foi eu que coloquei errado, na verdade. É PIF, então, né? E o título da palestra será A Fábrica de Fenômenos, o Real Científico na Epistemologia Histórica de Gastão Bachelard. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês a nobre oportunidade de estar participando do primeiro encontro no FIC. Dizer que, diante da imensidão do espaço e da vastidade do tempo, é um enorme privilégio compartilhar esse espaço e tempo com vocês. Parafraseando Carl Seiga, que foi um dos maiores divulgadores da história da ciência. A minha citação de mestrado se intitula Um Convite à Noção de Tempo em Bachelard, em Bergson. Um discurso propedeutico sobre a duração pura no espiritualismo metafísico de Henri Bergson. E um instante vertical na metatécnica artificial de Bachelardiana. Só que o relatório parcial para esse evento se intitula A Fábrica de Fenômenos, o Real Científico e a Fenomenotécnica na Epistemologia Histórica de Gastão Bachelard. Em 1927, Gastão Bachelard publica a sua tese de doutoramento, intitulada Um ensaio sobre o conhecimento aproximado. Inclusive, foi o mesmo ano que o Heisenberg recebeu o prêmio Nobel. Em 1929, ele publica o valor indutivo da relatividade. Em 1932, o polarismo coerente da química moderna. Justamente para marcar as três principais características da ciência contemporânea. A ciência a partir das três primeiras décadas do século XX. Que é a aproximação, a indutividade e a coerência. Faremos um breve preâmbulo, um breve entróito sobre o panorama geral da Epistemologia Histórica Bachelardiana. Para entender por que a Epistemologia Histórica, por que a história da ciência é epistemológica. Por que a Epistemologia Bachelardiana é julgadora, normativa, recorrente. Por que ela é especializada. Por que a filosofia do não, que é a filosofia do novo espírito científico, ele propõe que para atender as condições reais e efetivas do saber científico, a prática científica, é necessário uma lógica não aristotélica, uma geometria neuclidiana, uma mecânica não newtoniana, uma medida não arquimediana e até mesmo uma epistemologia não cartesiana. Seria a filosofia do não, a filosofia do novo espírito científico. No discurso preliminar da formação do espírito científico, que foi citado pelo professor Roberto, logo no prefácio, que ele fala sobre a noção de obstáculos e atos epistemológicos, didaticamente, ele divide a história do pensamento científico em três eras, ou três estágios, em três áreas. A primeira é o estágio pré-científico, que vai desde a Antiguidade Clássica, passando pelo Medieval, Renascimento, século XV, XVI e XVII, até o início do século XVIII, conhecido como Estado Concreto, em que o espírito se voltava para as impressões naturais. O segundo estado, o estado científico, ou o estado concreto abstrato, vai da segunda metade do século XVIII até o início do século XX, em que já há uma representação esquemática, uma representação geométrica das impressões físicas, mas ainda está muito preso no concreto. A partir da descoberta da reatividade por Becquerel, e o desenvolvimento da reatividade por Currie, com os quatro postulados fundamentais que revolucionou a física, com o movimento browniano, com a teoria da reatividade, com a teoria heurística e concernente à geração e transformação da luz, com efeito fotoelétrico, posteriormente com a mecânica ondulatória, com a mecânica quântica, através das postulados fundamentais de Raqq, o professor falou da radiança espectral do Kishoff, e o professor... As duas postulados fundamentais da mecânica quântica, o professor que substituiu o Kishoff na Universidade de Berlim, Planck. Planck. Então, Bachelard propôs uma espécie de novo espírito científico, com o advento da mecânica relativística, ondulatória e quântica. Um novo espírito científico, marcado por buscas e mutações intelectuais, por reformas profundas no tecido do saber. Um espírito científico que diz não ao senso comum, que proclama o declínio dos princípios absolutos, que rompe com os paradigmas vigentes até então. Então, a fábrica de fenômenos é uma concepção filosófica de ciência como produção. Em contraposição, uma concepção tradicional de ciência como representação da realidade, a descrição do real. Por que a ciência produz fenômenos? E como esses fenômenos são produzidos? Até o professor Marcelo falou sobre a fenonotécnica, depois de uma pergunta ali. O que seria fenonotécnica? O que é um númeno? O que é uma microfísica? Na Epistemologia Histórica Bachelard de Andra. Então, no início do texto intitulado Estudos, que representa uma coletânea de trabalhos orgânicos, epistemológicos e poéticos, escrito Bachelard, Kanguilay inicia assim, citando o último livro que Bachelard escreveu sobre a vertente poética. Porque Bachelard divide a obra em vertente epistemológica e vertente poética, ou seja, a fase diurna ou a fase noturna. A fase diurna é sobre atos e obstáculos epistemológicos, sobre a prática real científica, sobre as rupturas e os cortes epistemológicos. E a fase noturna é mais sobre a poética, o devaneia, a imaginação, e faz uma espécie de... um ensaio sobre conhecimento imaginário. E a fenômena técnica está presente no primeiro artigo desse livro Estudos, intitulado Númena Microfísica. E ele diz assim, sou o sujeito do verbo estudar. Antes de estudar, é preciso, antes de pensar, é preciso estudar. E só os filósofos pensam antes de estudar. Porque Bachelard, ele destaca o papel da ciência e diz que a ciência cria filosofia. E não compete à filosofia em pôr limites ao saber científico. Pelo contrário, a filosofia da ciência, em contraposição, a filosofia concebida por Maerson, por Henri Bergson, no seu experimenta físico, como os positivistas do século XX, é uma filosofia que exerce uma vigilância malevolente. É aquela que investiga a formação dos obstáculos epistemológicos, que nada mais são do que perturbações internas no ato de conhecer. Até a nossa amiga Maria estava falando sobre os valores subjetivos. Então, os obstáculos epistemológicos, como o substancialismo, o animismo, o verbalismo, o conhecimento unitário e pragmático, nada mais são do que essas crenças subjetivas, essas perturbações internas no próprio ato de conhecer, esses entraves, essas barreiras ao avanço da ciência, que a primeira vez foi citado por Bachelard em Luz e Substância, que também é um artigo que está dentro da coletânea Estudos. Assim como o idealismo discursivo, uma crítica preliminar ao conceito de fronteira epistemológica. Então, como Gaston Bachelard concebe a ciência como fábrica de fenômenos? O que seria essa fenomenotécnica? Eu vou fazer uma leitura breve, só para ilustrar melhor. O filósofo francês Gaston Bachelard, em sua epistemologia histórica, julgadora, normativa, recorrente, descontínua e especializada, apresenta a concepção filosófica de ciência como uma espécie de fábrica de fenômenos. Em contraposição à definição tradicional de ciência como descrição do real imediato e direto, como representação de uma realidade natural, dada, Bachelard concebe a ciência como produção de fenômenos tecnicamente constituídos, como uma construção racional e experimental do objeto científico. Então, nada nos é dado previamente na natureza. Tudo é construído através da cooperação recíproca entre o racional e a técnica. Daí o racionalismo aplicado e o materialismo técnico. E Bachelard faz uma espécie de diagrama epistemológico, que ele chama de topologia filosófica, que caracteriza esse pluralismo filosófico. A filosofia da ciência tem que ser heterodoxa e plural, de modo que cada filosofia possa apreender um aspecto nocional de um conceito científico. Então, temos o realismo, o empirismo, o positivismo, o racionalismo aplicado, o materialismo técnico, o formalismo, o convencionalismo e o idealismo. Quanto mais nos extremos estão a filosofia da ciência, menos ela atende a demanda do conhecimento científico, que é aberto, dinâmico e não fechado, estático. Então, ele defende uma aproximação para o centro, de modo que a filosofia da ciência seria bipolar. Essa bipolaridade não representa um transtorno mental do espírito científico, pelo contrário, é a saúde espiritual. É que através dessa bipolaridade, que há um movimento do a priori ao posteriori, dos valores racionais aos valores experimentais. Bachelard diz que para medir, antes é necessário refletir. Então, há um movimento que se propaga nos dois sentidos, do racional, que intelectualiza a experiência, que enriquece o dado, e o experimental, que dinamiza a pesquisa. Daí a necessidade de uma sequência orgânica de pesquisas e uma perspectiva racional da experiência. Pois o dado, fornecido pelo senso comum, pela experiência primeira, que é um obstáculo epistemológico, ele é confuso, ele é provisório, ele é convencional. E ele precisa ser instruído, clarificado. Por quê? Para uma sequência orgânica de pesquisa, para uma perspectiva racional da experiência, capaz de reintegrar o componente teórico, racional, e o componente empírico, técnico. Então, esse conceito de fenomenotécnica, é que os objetos científicos, eles são constituídos a partir desse diálogo entre a técnica e a razão. A atividade racional da ciência contemporânea, as condições reais e efetivas do saber científico atual, requerem um afastamento do dado não trabalhado, do imediato não refletido, do conhecimento ordinário fornecido pela natureza. O professor fez uma pergunta, o Marcelo, sobre se o filme tivesse, aquele ser humano extraterrestre, sei lá, um androide, tivesse vários olhos. Eu estava conversando com o professor Roberto, que talvez seja o olhar do espírito proposto por Roussel, que ele fala de uma fenomenologia transcendental. Mas o Bachelard, ele vai fazer uma crítica à concepção rousseliana de dado. Não é o dado que se aparece no campo fenomenal em sua totalidade, em sua inteireza. Não se trata de uma vivência fenomenológica, de uma evidência podídica, que é apreendida em sua totalidade. O Bachelard critica isso, ele diz, as intuições são úteis, elas servem para ser destruídas. Então, como o modelo atômico de Nuss-Bohr, ele foi muito útil, mas ele deve ser destruído. Então, não tem problema em dizer não, não tem problema em retificar o conhecimento científico. O Nuss-Bohr foi excelente, um dos maiores pensadores da história da humanidade e de relevância para as conquistas científicas da contemporaneidade. Só que é necessário retificar. O conhecimento científico é essencialmente saber-retificado. Tem que alargar a base racional, ampliar os horizontes, tanto técnico, quanto experimentais, quanto racionais. E continua. O objeto científico é constantemente repensado, reanalisado, matematizado, retificado. Observe a repetição e o prefixo re, porque a filosofia do novo espírito científico é uma filosofia do ré. Repensado, renovado, reorganizado, reconduzido. Esse ré não significa para trás. Embora a história da ciência seja recorrente, conheça-se o passado a partir do presente. Porque Bachelet defende uma história da ciência descontínua, marcada por cortes e rupturas. Em uma crítica à Maiação, por exemplo, enquanto Maiação propõe um continuismo na história da ciência, ele vai criticar. Não, a história da ciência é descontínua, marcada por cortes e rupturas. A razão não pode ser estática e fechada, inscrita por princípios absolutos e universais. Não. A razão tem que ser dialética, aberta e dinâmica. Só assim o racionalismo se abre. Só assim é possível formular e reformular constantemente as hipóteses científicas, o objeto da ciência. Em laboratório, há descobertas. Ele é o abrigo do novo, axioma da ciência contemporânea. Na natureza, apenas possibilidade de contemplação, de especulação de um dado, a espera de ser apreendido por um sujeito cognoscente. O professor havia dito sobre o sujeito cognoscente. Seria um sujeito com identidade, CPF, comprovante de residência, um sujeito com cósmo orgânico, com complexos organismos biológicos, físicos e químicos. O sujeito, para Bachelard, cognoscente, é o sujeito da cidade científica. E a cidade científica é construída numa fábrica de fenômenos, numa atividade constantemente técnica, experimental e racional. Então, o sujeito da comunidade científica é a comunhão teórico-prática. Um trabalho científico é escrito por muitas mãos. Não é só um indivíduo personalizado, com um sujeito natural. Pelo contrário, Gachau-Bachelard propõe que um cientista, um homem da ciência, ele não pode ser eminentemente natural. Porque se ele for eminentemente natural, ele vai se limitar a trocar impressões com a natureza. E à medida que se aproxima da ciência contemporânea, em especial a ciência atômica contemporânea, você se afasta da natureza para entrar numa fábrica de fenômenos. Então, a natureza é a instância da sedução sensível, região que refrata o refinamento intelectual. Porque, até estava conversando com o professor Roberto, dos obstáculos epistemológicos. Os obstáculos nada mais são do que um contra-atos firmados com a natureza. Tem os atos epistemológicos, que são os grandes empurrões dados pelos genes da ciência, a mecânica relativística, undulatória, quântica, a relatividade, o efeito fotoelétrico. E os obstáculos epistemológicos são entraves, barreiras, ao avanço da ciência. Então, seriam contra-atos firmados com a natureza. Então, a atividade racional da física contemporânea tem que se afastar da natureza. E esses contra-atos são cláusulas que fixam o espírito. E o espírito científico, ele varia. Ele é dinâmico, ele é aberto. Há novas possibilidades, inclusive, de se autodestruir. Para bachelar, o espírito científico deve destruir o não científico. Isso não significa destruir o meio ambiente, não preservar os ecossistemas, não. É você fazer uma espécie de conversão filosófica e se refratar essa atitude natural, esse realismo ingênuo. Para bachelar, o racionalismo que preside a ciência atual é o racionalismo aplicado, que é o racionalismo ativo. dinâmico, que ao instruir e ordenar a experiência, ao ampliar os domínios do conhecimento, alargar as bases racionais, aprimorar os instrumentos de medida, aperfeiçoar as técnicas, transforma um real científico, que não existe por si só, é um real construído, fabricado. sendo assim, o vetor epistemológico da ciência contemporânea tem como direção o movimento dialético entre a teoria, que esclarece a experiência, e a técnica que dinamiza a pesquisa, promovido pelo racionalismo aplicado, como sentido do deslocamento do racional ao real, ou seja, o pensamento científico contemporâneo, na ciência atual, ela não parte do real, ela parte das mais audaciosas abstrações racionais, experimentais, e se conduz em direção real. Por isso que uma das características é a aproximação. O saber científico é um ensaio sobre o conhecimento aproximado, que tem um prazo de validade. Esse dado confuso, esse dado provisório, esse dado fornecido pela fenomenologia imediata e direta, ele é um dado que nunca é juiz, nunca será uma testemunha, mas será um acusado. Um acusado, mas cedo ou mais tarde, vai ser culpado de mentiroso, de mentira. Daí a importância de a verdade ser retificada, ser reformulada, ser reanalizada. E o Gaston Bostela até destaca o primário teórico do erro. Erro, tu não és mal. Pelo contrário, há uma gênese positiva do erro na toda a construção do objeto científico. E como intensidade desse vetor epistemológico, já que um vetor tem modo, direção, intensidade, tem sentido, essa intensidade, essa magnitude, seria a própria produção fenomenotécnica. Que, segundo Bachelard, não está na natureza, mas é realizado na fábrica de fenômenos. Só para ilustrar um pouquinho a questão do númeno. O que é númeno? Númeno, muitos falam, desde Platão, seria um objeto da matemática, um objeto intelectivo. Gaston Bachelard pensa como um orbital matemático que funciona como uma zona de convergência de noções científicas. É uma espécie de zona influente e indutora da racionalidade. Então, antes do objeto científico, há hipóteses científicas. Porque, na ciência do século XIX, a ciência homogênea, o cientista era um de nós. Ele vivia a nossa vida, ele aprendia com os nossos fenômenos, ele manipulava os nossos objetos, ele demonstrava as suas formulações a partir da nossa mecânica, da nossa geometria. Qual era a diferença da aritmética de um cientista para a nossa aritmética? Não. Com o Bachelard, há um movimento para um território epistemologicamente novo, que é o território da microfísica, do reino infinitesimal. E no reino infinitesimal, das partículas subatômicas, a substância é contemporânea da relação. Não se fala mais de objeto científico como coisa. Daí, a ruptura com o coisismo, com o choquismo daquelas ciências do século XIX. Há necessidade de contemplar a relação. O objeto científico nada mais é do que um feixe matemático, de complexos operadores matemáticos. A ciência contemporânea parece mais um hieróglifo, um hieróglifo, dupla prosóli, que o Bachelard faz esse papel de ser uma espécie de mensageiro do mundo desconhecido. Além de romântico da inteligência e esteto da ciência, ele é uma espécie de mensageiro do mundo desconhecido, que ele vem trazer a ciência que é complexa. E assim deve ser ensinada, em sua complexidade, para uma filosofia. Então, não é mais uma ciência para filósofos. É uma ciência para ciência. E a filosofia tem que acompanhar a ciência. Nesse sentido. De modo que, compete à filosofia, esse é o papel fundamental, que é impedir a formação de obstáculos epistemológicos, verificar as condições reais efetivas da prática científica, de analisar os projetos racionais da ciência. Isso aqui foi um verdadeiro corte epistemológico. fixa. Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui mesmo? Está aqui mesmo? Está aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Filosofia do Não, que foi uma publicada em 1940 e o Novo Espírito Científico, em 1934. Porque a gente fala assim, geometria euclidiana, mecânica nanotoniana, lógica aristotélica, e as doutrinas modernas, geometria euclidiana, mecânica nanotoniana, lógica não aristotélica. Na verdade, a Filosofia do Não propõe que a mecânica einsteiniana, a geometria não euclidiana, a lógica não aristotélica, uma lógica paraconsistente, ao dizer não, elas falam sim para a ciência. E elas absorvem as doutrinas tradicionais, a geometria euclidiana, a lógica aristotélica, como um caso particular, numa espécie que eles chamam de generalização transcendental, de uma espécie de indução transcendental. Então, a física neutoniana é um caso particular da mecânica contemporânea. A geometria euclidiana, muito fixada na intuição sensível, ela não consegue apreender as dimensões fracionadas, a curvatura do espaço-tempo é muito aquém para poder... Então, a geometria euclidiana, ela envolve a geometria euclidiana como um caso particular. Há uma superação dialética. Há um envolvimento, de modo que a geometria euclidiana é um caso particular, um elemento do conjunto geometria não euclidiana. A mesma coisa acontece com a lógica aristotélica. Nesse mundo bizarro e estranho das partículas subatômicas, o princípio do terceiro excluído, a não contradição, o princípio da identidade, às vezes não consegue dar conta do dinamismo, da polaridade das partículas subatômicas, essas propriedades complexas da física nuclear, da mecânica quântica. Então, há um envolvimento das doutrinas tradicionais pelas doutrinas contemporâneas. O Filosofia do Não, Nuclear e Epistemologia Histórica de Gaston Bachelard, diz sim a ciência, apresentar como um novo espírito científico, hábito por mudança na estrutura do saber, amplia os domínios do conhecimento constantemente atualizado, alarga as bases racionais, cada vez mais fecunda e especializada, rompe com o espírito não científico. E por que Bachelard propõe uma epistemologia não cartesiana? Que no futuro será uma epistemologia não bachelardiana, não pode ficar em Bachelard. Se diz não, inclusive, para ele. Se não seria um contrassenso teorético ou noético, como diz não e não diz não para ele. Essa epistemologia não cartesiana é porque Gaston Bachelard propõe uma espécie de polaridade metódica, e não uma unidade metódica que inaugura a horda das ideias, como propõe Descartes. É uma epistemologia metódica porque é marcada por uma pluralidade. Cada ciência é especializada e tem o seu objeto, o seu pensamento, tem o seu método. A exobiologia, a bioastronomia, a geoengenharia, a engenharia genética, a fisico-química, a química, a química inorgânica, a química geral, a ciência em suas especificidades possui objetos, métodos diferentes. E para isso precisa de uma pluralidade metódica, para dar conta dessa diversidade. Isso também é explorado no pluralismo coerente da química moderna, essa diversidade. Como associar a unidade à pluralidade? É através de uma coerência. Para Bachelard, a coerência supera sempre a evidência. E a organização racional, ela contém mais possibilidade que a organização natural. Obrigado. Temos sete minutos para terminar. Temos sete minutos para terminar. Temos sete minutos para terminar.